Fala pessoal, beleza? Pinch aqui e hoje pra minha sorte eu tô com um aparelho aqui que é o único que faltava dos Snapdragon 820, a gente viu o ZUK Z2, Mi 5, LEMAX 2, Axon 7 e só faltava o ZUK Z2 Pro que é de um inscrito que mandou aí pra eu consertar, tava com um probleminha, o aparelho dele, tá vendo aqui ó, ZUK Z2 Pro eu vou só deixar aqui de lado, o aparelho dele já bem usado né, ele mandou com tudo aqui, ou mandou sem carregador, mandou sem carregador mandou só o cabinho aqui, tá sujinho e tal, beleza, não faz mal, ZUK Z2 Pro o detalhe é que só tem uma versão né, do ZUK Z2 Pro, igual o ZUK, é 4.64, o ZUK Z2 Pro são 6GB de RAM e 128GB de armazenamento interno então, bastante poder de fogo aqui e espaço quando esse vídeo sair, na verdade, o aparelho dele já foi enviado, tá então, primeiras impressões do ZUK Z2 Pro ele parece demais com o ZUK Z2, deixa eu dar uma limpada logo aqui, rápida ele parece demais com o ZUK Z2 ele é só um pouquinho maior, o ZUK Z2 são 5GB esse aqui acho que são 5.15 só, ou 5.25 então, ele é um pouquinho maior a tela, dá pra ver aqui ó, que o vidro é curvado já observaram aqui no detalhe, que ele é mais fino, bem mais fino, que o ZUK Z2 ó que muita gente reclamava, que o ZUK Z2 era tijolão o Z2 Pro não é tijolão e você tá vendo aqui, outro material né fone de ouvido, microfone, USB tipo C, que é outro tipo C, é o 3.1 no ZUK Z2, salvo engano, é 2.0 saída de áudio, sensor de digitais do mesmo tipo do ZUK Z2 vamos aproveitar aqui ó desse lado, volume, microfones e aqui, uma marca de queda de uso né, ou de queda, não sei tá aqui ó chegou assim, eu vou mandar da forma como chegou né e mais um microfone aqui, pra cancelamento de ruído e gravação de vídeo provavelmente e aqui a gente tem o nome dele e tal, alguns números provavelmente ele mandou pra algum outro lugar pra conserto e aqui o fundo dele acredito que é o mesmo material do ZUK Z2 que alguns falam que é vidro outros falam que é outro material já dá pra notar aqui a diferença na câmera né tanto o posicionamento quanto o fato dela ter um LED em dois tons no caso do ZUK Z2 não, é um LED simples tá é... outro detalhe centralizado que eu prefiro ela não tem protuberância como no ZUK Z2 porém você sente aqui ó o anel ele é um pouquinho protuberante acho que não vai dar pra pra ver não é uma câmera é... muito parecida com a do ZUK Z2 só que as diferenças são ela tem a mesma resolução só que ela tem uma abertura melhor é f.8 a no ZUK eu acho que é f.2 eu vou deixar assim de lado ele aqui ó enquanto eu for falando que eu vou deixar aqui assim ó o comparativo do ZUK Z2 que o ZUK Z2 tem e o ZUK Z2 Pro tem certo? então um detalhe também é que essa câmera tem o estabilizador óptico no ZUK não é um estabilizador eletrônico outra diferença tela deixa eu deixar ele ligando aqui logo que eu já consertei ele tela é uma Super AMOLED e no ZUK não certo? então essa tela aqui é bem mais bonita as cores são bem mais vivas e ela economiza mais bateria falando em economia de bateria ele tem uma bateria pior que a do ZUK Z2 esse aqui tem uma bateria de 3.100 mAh o ZUK Z2 tem uma bateria de 3.500 mAh como vocês sabem porém aqui na parte do carregamento vocês sabem que os dois são o Snapdragon 820 mas o ZUK Z2 Pro aceita o Quick Charge 3.0 eles pagaram pelos direitos de uso do Quick Charge 3.0 e o carregador que vem nele já carrega rápido também no caso do ZUK Z2 nem tem Quick Charge 3.0 e nem aceita então está aqui o aparelho dele vocês podem ver que a tela dele é muito bonita a cor é bem vívida eu instalei aqui para o para o rapaz os aplicativos da Google e a Play Store para ele também está aqui ele vai pedir o login da Play Store o que é normal porque eu retirei o meu organizei aqui em português o que precisava e tirei os aplicativos em chinês está aqui na última um chinês vou mostrar aqui para vocês vejam lá que é o ZUK Z2 Pro com o Snapdragon 820 128 de memória interna 6 GB de RAM e a versão da ZUI ou ZUI chinesa no Android 7 beleza o que eu achei desse aparelho na minha opinião ele não não compensa digamos assim em relação aos aos Snapdragon 820 eu lembro que quando eu fiz o comparativo com com o o ZUK Z2 e o Lemax 2 qual dos dois comprar né teve um rapaz que comentou assim compra logo o ZUK Z2 Pro fim de papo como se fosse melhor que esses dois eu não achei esse aparelho melhor que o Lemax 2 e nem que o ZUK Z2 porque ele está muito fraco de desenvolvimento entendeu de sistema ele não tem rum indiana não tem idioma português Brasil e a parte de uns customizadas para ele eu dei uma entrada lá no ZUK fans.eu que é o site que eu recomendo para vocês e achei muito fraco o desenvolvimento dele entendeu e a rum chinês aqui pelo que eu testei não vou usar esse navegador não pelo que eu testei ela não é muito bem otimizada assim não entendeu não achei ela uma rum fluida rápida enfim não é bugada mas também não é a melhor rum que eu já usei em um aparelho da Lenovo ZUK inclusive vocês sabem que que eles estão dizendo pensando enfim já tem rumores aí de que essa divisão ZUK vai acabar né o que é uma pena tá conectado no Wi-Fi ali ó e ele vai buscar aqui atualização e não vai achar porque eu coloquei a última então assim e nenhuma rum para ele das customizadas pelo que eu vi eu vou mostrar depois no site aí para vocês que não tem nem metade do que tem sem atualizações disponíveis não tem nem metade do que tem para o ZUK Z2 e eu estava dando uma olhada que o todas as rum para ele as customizadas ainda não estão aquela coisa maravilhosa 100% sempre tem um bug mas é um aparelho bonito e tal mas eu não achei que ele digamos assim ganha nem do ZUK nem do ZUK Z2 por causa do sistema por isso que eu sempre falo o sistema é sim uma parte muito importante do de qualquer aparelho né seja um aparelho que venha com a Shopping Room que você tenha que trocar mas seja um aparelho que você coloque o sistema da própria empresa e ele seja bom ou que ele tenha uma vastidão aí de rum customizados então se eu fosse colocar um ranking dos Snapdragon 820 eu faria assim deixa eu colocar ele ele ficaria em último aqui praticamente o ZUK Z2 Pro ficaria assim aparelho mais barato de todos que é muito bom ZUK Z2 melhor custo benefício LEMAX 2 aparelho mais completo pelo que custa aparelho bom mas não tão barato em relação a esses outros dois e que não oferece tantas coisas quanto o o LEMAX 2 Mi 5 também é um aparelho muito bom mas o LEMAX 2 pelo que ele custa oferece mais Axon 7 o melhor de todos os Snapdragon 820 mas não custa barato e o ZUK Z2 Pro nem custa barato e nem é bom digamos assim em relação aos que concorrem com ele entendeu então assim esse aparelho aqui eu acho que talvez no futuro aconteça com ele o que aconteceu com o ZUK o ZUK quando lançou era tipo ele um aparelho bom só que com um sistema que não é legal não tem versão indiana os desenvolvedores sem muito ânimo para criar coisas para ele e só depois com o tempo é que o ZUK virou esse fenômeno que é hoje quem sabe esse aqui vire daqui a um tempo mas por enquanto não mostrou a que veio digamos assim nem sei se vai mostrar a que veio beleza então tá aí um mini unboxing e mini análise do do ZUK Z2 Pro aproveitando o aparelho que o inscrito mandou para eu consertar já está consertado já vai para ele rapidinho galera para falar nisso eu dei uma pausa nos nos consertos tá porque eu estou um pouquinho atolado com outras coisas mas em breve eu já vou voltar a receber alguns aparelhos e tem que ser sempre algum que eu olhe lá que você me mande um e-mail pelo pinche dúvidas relate o seu problema eu vou tentar te ajudar por e-mail mesmo sem cobrar nada você tenta algumas curvas lá se não conseguir e eu achar que eu posso tentar e ter sucesso aí eu deixo você mandar se não é melhor nem mandar ou enviar para a China ou fazer o que você quiser fazer certo mas eu não estou recebendo aparelhos eu estou um pouquinho atarefado com outras coisas tranquilo mas volta e meia eu consigo receber um ou outro e consertar esse aqui mesmo chegou na segunda e eu falei com ele que ia dar uma olhada no aparelho na quarta que é quando eu tenho tempo mas quando eu cheguei do trabalho de noite eu dei uma uma olhada e consegui ressuscitar ele minimamente fazer ele iniciar e tal mas depois é que eu fui mexer com ele com mais calma e hoje já vou enviar para ele ele já depositou dinheiro para mim e tudo obrigado pela confiança aí espero que tenham gostado do unboxing do ZUK Z2 Pro aparelho bonito né mas na minha opinião não vale o que ele pede o que ele custa beleza lembra de deixar aquele like que me ajuda pra caramba e se gostou desse vídeo se te ajudou compartilha valeu um abração e tchau tchau tchau